Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Cris, do canal Agenda Cultural em Niterói. Aproveitem, curtam o nosso canal, compartilhem entre seus amigos e... Bora lá assistir? Vem comigo! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! E aí 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 Capitão! Olha, galera! Cadê o metrô pra gente jogar agora? Que show! E sobre isso, Kakashi, música, diversão e alegria! Esse é o Niterói Blue Day Best Festival pra vocês! Muito obrigado a todos! Que estiveram aqui! Agora que não acabou ainda! Bora, Bolsonaro! Muito obrigado! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Obrigada! A presença de todos que vieram nesses três dias foi fabuloso! E... ... 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 I cry, Lord, Lord, have mercy. Lord, why won't you, why won't you have mercy on me? You know, I'm trying to find my baby. Where can she be? Amém. 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 Se vocês tenham gostado do vídeo. E aproveite aí ó. Para seguir o canal. Para sempre estar recebendo novidades. Tá bom? Obrigadão. Grande beijo. Para sempre. 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 Se você podehhh.